Boa tarde a todos. Eu vim anunciar que apresentei ao Sr. Presidente da República e ele já aceitou e foi publicado o meu pedido de exoneração do cargo de Ministro de Estado do Meio Ambiente. Cargo esse que muito me honrou o convite e que eu desempenhei da melhor forma possível ao longo de dois anos e meio, procurando colocar em prática a orientação que foi dada pelo Sr. Presidente da República, Jair Bolsonaro, desde o primeiro dia de governo. Orientação essa que foi equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente, cuidado com todos os aspectos daquele ministério, ao mesmo tempo respeito também ao setor privado, ao agronegócio, ao produtor rural brasileiro, aos empresários de todos os setores, mineral, de mineração, imobiliário, setor industrial, a necessidade do Brasil ter as suas obras de infraestrutura, a necessidade do Brasil continuar sendo um grande líder do agronegócio. Esse equilíbrio importante que foi pedido pelo presidente desde o início, decorre efetivamente do compromisso que nós temos com o desenvolvimento do Brasil. Algumas medidas importantes foram implementadas ao longo desses dois anos e meio. Eu diria que o primeiro assunto que convém ressaltar é a agenda ambiental urbana. O Brasil que deixou para trás o saneamento e que foi no governo do presidente Bolsonaro, que foi aprovado o marco legal do saneamento para tirar os 100 milhões de brasileiros de uma situação de falta de saneamento, de falta de coleta e tratamento de esgoto, de água potável. O programa Lixão Zero, super importante também, o tema do resíduo sólido. Nós fizemos, ao longo desses dois anos e meio, o programa de concessão dos parques nacionais para que o Brasil pudesse ter cada vez mais áreas de visitação com respeito ao meio ambiente. Fizemos um esforço muito grande para implementar melhores práticas administrativas nos órgãos ambientais, sobretudo IBAMA e ICMBio, informatização, reequipamento, equipes. Foi autorizado pelo presidente e pelo Ministério da Economia para que seja implementado já na próxima semana o concurso para abertura de cerca de mil vagas entre IBAMA e ICMBio. Isso foi decorrente desse esforço de reequipar órgãos que nós recebemos com problemas graves de falta de pessoal. Fizemos o maior programa de pagamento por serviços ambientais do mundo, o Floresta Mais. Fizemos o programa Adote um Parque para permitir que pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras possam participar da preservação da Amazônia. Fizemos, também muito importante, uma negociação, o início de uma negociação que agora se concretizará ao longo do ano na COP26, que é os países ricos finalmente pagarem pelos créditos de carbono que foram combinados no Acordo de Paris, Brasil e outros países em desenvolvimento, necessitam desse recurso, esperam há muitos anos esses recursos e essa postura firme que nós tivemos permitiu que essa negociação se iniciasse. Fizemos, também, no âmbito do Ministério, uma série de outras medidas que são, justamente, aquelas que eu me referi no início, alinhadas com o projeto escolhido pelo Brasil em 2018, com a eleição do presidente Bolsonaro, de forma democrática, em que colocou uma mudança em relação àquela orientação que a esquerda vinha fazendo no Brasil nos últimos 20 anos. A alternância de poder, visões diferentes, são muito importantes. Eu acho que o Brasil avançou muito, precisa continuar avançando. Não é possível que a gente criminalize, tente dar um caráter de infração ou de criminalização, de opiniões diferentes, de visões diferentes. A sociedade brasileira precisa desse avanço. Nós experimentamos, ao longo desses dois anos e meio, muitas contestações sobre as medidas que foram tomadas ou medidas que foram planejadas, uma tentativa de dar a essas medidas um caráter de desrespeito à legislação ou desrespeito à Constituição, o que não é absolutamente verdade. Nós sabemos que diversas dessas medidas são importantes, são necessárias. A sociedade brasileira espera isso, espera esse respeito, justamente, ao setor produtivo, à propriedade privada, a todas essas questões que, durante muitos anos no Brasil, foram sendo vilipendiadas. Eu entendo que o Brasil, ao longo desse ano e no ano que vem, na inserção internacional e também na agenda nacional, precisa ter uma união muito forte de interesses e de anseios e de esforços. E, para que isso se faça da maneira mais serena possível, eu fiz, apresentei ao senhor presidente o meu pedido de exoneração, que foi atendido e será, eu serei substituído pelo secretário Joaquim Álvaro Pereira Leite, que também tem muita experiência e conhece todos esses assuntos. Então, era isso. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro.